Olá pessoal, eu sou Débora Borges e este é o canal do Violino. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como a gente toca a música de número 1 do método Suzuki volume 1, Brilha, brilha, estrelinha. Então, vem comigo! Estamos aqui no método Suzuki volume 1, Twinkle, Twinkle, Little Star, também conhecida como Brilha, brilha, estrelinha, nossa primeira música aqui do método. E vou explicar para vocês como é que a gente faz para estar tocando ela, tá certo? A variação A, o tema, e vou falar um pouquinho também sobre as outras variações rítmicas. Bom, então para começo de conversa, como é que a gente vai posicionar os nossos dedinhos da mão esquerda no violino para a gente achar as notas? Primeiro, você precisa ter conhecimento da escala de Lá maior em uma oitava na primeira posição, começando com a corda Lá, tá certo? Na escala de Lá maior, a gente tem apenas três sustenidos, que são eles, Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Na ordem da escala, você vai se deparar primeiramente com o Dó sustenido, seu segundo dedo na corda Lá. Então, eu tenho aqui corda Lá, nota Si, primeiro dedo, nota Dó sustenido, segundo dedo. E o que isso me diz? Me diz que a próxima nota é um semitom, nota Ré. Então, os seus dedinhos, eles vão ficar bem juntinhos assim, certo? A gente fala que é esse padrão aqui de semitom entre segundo e terceiro dedos, ok? Seguindo, a gente precisa da nota Mi, corda solta, Mi. Primeiro dedo na nota Mi, Fá sustenido. Primeiro dedo na corda Mi, nota Fá sustenido. Segundo dedo, Sol sustenido. Terceiro dedo, nota Lá natural. Eu tenho um semitom aqui de novo, certo? Dedo juntinho. Então, eu vou ter esse mesmo padrão aqui, seu então entre segundo e terceiro dedos, tanto na corda Lá, quanto na corda Mi. Vamos tocar a nossa escala, então? Como é que fica? Então, eu tenho a corda Lá, primeiro dedo Si, segundo dedo Dó sustenido, terceiro Ré natural. Nota Mi, corda solta, mudei de corda. Fá sustenido, Sol sustenido. E Lá. E volto. Sol sustenido. Fá sustenido. Mi, corda solta. Ré terceiro dedo. Dó sustenido bem juntinho. Si primeiro dedo. E Lá. E aqui eu tenho a minha escala. Eu vou ver ela sem parar. Então, como é que fica? Mãe do Buzuzu, que tem um grande ensinamento, que é o seguinte, você sempre está procurando o melhor som que você pode tirar do instrumento no seu momento de aprendizado, tá? Então, a gente tem aquela velha história, né? Aquele velho, velho, ideia de que, ah, o iniciante não vai ter um som tão bonito, né? Realmente, assim, tem muitas coisas que você está aprendendo neste momento. Pode ser que o seu som não seja aquela coisa incrível, né? Que você tanto gostaria de ouvir, assim, mas também não precisa ser tão raspado, tão feio, né? Então, eu brinco com os meus alunos que o Suzuki 1 é quando ele chega na fase dos mosquitinhos, né? E quando eles passam no volume 1, eles viram as abelhinhas. Mas, o que acontece? Quando a gente começa a aprender violino, é normal que você aperte muito o arco, aperte muito o violino, porque a gente tem medo, né? De que o negócio caia da mão, enfim, está muito difícil de controlar ainda, de ter essa consciência, né? Física. Mas, já vá se acostumando com o fato de que firmeza é diferente de tensão. Então, você pode segurar o arco firme, não significa que a sua mão tem que estar dura, que nem pedra, tá certo? Quanto mais força você colocar no arco, quanto mais tensão você colocar no arco, pior vai ficando o seu som, né? Então, por exemplo, se a gente tocar. Nosso instrumento é um instrumento de fricção, um instrumento da família das cordas friccionadas. Então, que nem o carrinho, né? Aquele carrinho que você coloca no chão, aí você puxa pra trás e você solta. Então, ele tem que ter uma aderência com o piso que você está fazendo, né? Que você está fazendo a fricção. Então, se você fizer uma fricção em cima do colchão, por exemplo, ele não vai andar, né? Mas, quando você puxa a fricção, você não achata o carrinho no chão pra puxar pra trás, pra deixar ele andar. A mesma coisa o arco. Quando você coloca o arco na corda, você sente a tensão da crina aqui na sua mãozinha, né? E aí você sente que está firme e você vai puxar com o quê? Com velocidade. Nem de mais. Nem de menos. Certo? Então, tem que estar sempre sentindo. Relaxa o ombro, relaxa o braço pra baixo, relaxa o pescoço, né? E aí você consegue ir buscando melhorar o seu som conforme você vai tocando. Tá certo, minha gente? Bom, voltando lá então pra nossa música. Então, a brilha, a brilha, a estrelinha. Quando a gente olha lá pro tema, olha lá na sua página do tema. Tem a sequência das notas, né? A gente tem duas vezes Lá, duas vezes Mi, uma vez o Fá, uma vez o Mi. Mentira. Duas vezes o Fá, uma vez o Mi. Então, a gente tem... Lá, Lá, Mi, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré. Ré, Ré, Dó, Dó, Si, Si, Lá. Essa é a nossa primeira frase. Aí a gente tem a frase do meio, que começa do Mi. Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, Si. Repete. Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, Si. Uma frase que termina suspensiva, né? Termina ali na região da dominante, mas esse é o assunto que é outro vídeo. Aí a gente tem a próxima frase, que é igual a primeira, olha só, pra fechar. Lá, Lá, Mi, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, Si, Si, Lá. Então, a primeira coisa é a gente ter muito firme na nossa memória a melodia desta música que você quer tocar. Isso pra tudo no violino, tá? Então, a gente começa a tocar violino aqui, depois a gente passa pra cá. O violino não reage simplesmente ao seu desejo, à sua vontade, ao que era tocar violino. Ele reage aos seus comandos cognitivos, ok? Então, quando a gente chega nessa música, a gente tem que estar com a melodia muito firme na nossa cabeça. Então, primeiro você vai ouvir bastante, você vai solfejar bastante, e aí depois você chega aqui com como é que a gente toca, certo? Então, esta é a melodia do Brilha, Brilha, Estrelinha. Vamos voltar lá, então, pra nossa variação. Na variação, a gente tem um ritmo que são quatro semicolcheias e duas colcheias. Então, a nossa célula rítmica de toda a variação é exatamente isso. Você vai repetir algumas vezes. Quatro semicolcheias, duas colcheias. Então, ficaria o ritmo. Um, dois, três, quatro, um, dois. 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 Tem gente que coloca palavras pra poder facilitar essa coisa do aprendizado e ritmo, né? Por exemplo, você pode pensar em Ou então, se você for um pouco mais calórico, você pode pensar Ou então, se sim, você for do meu time, você vai pensar As palavras nada mais nos ajudam a interiorizar o ritmo, tá certo? Mas o que você tem que pensar? Que em um tempo, num pulso, você vai ter quatro notas E no seguinte, você vai ter duas. Então, um, dois, três, quatro, um, dois. Um, dois, três, quatro, um, dois. O seu arco nas suas semicolcheias, você vai usar uma articulação chamada detachê Que nada mais é do que o arco mais liso possível, né? Isso daqui. Aí você vai fazer Um, dois, três, quatro. As suas colcheias, elas têm uns pontinhos, né? Se eles não estão mexendo, é sinal que é estacato mesmo. Aí você vai puxar o arco e dar uma paradinha. Um, dois. Certo? Eu gosto de começar a abrir a estrela no meio do arco Porque é uma posição que você está um pouco mais confortável Você não está trabalhando lá com o seu extremo do braço de chitadão E muito menos o talão. Então, a gente começa aqui no meio do arco E depois, para ampliar, para abrir esse arco Fica um pouco mais fácil conforme você vai avançando nas músicas Então, no meio do arco Um, dois, três, quatro, um, dois Batatinha frita Laranjada doce Chocolate quente Certo? Aí a gente vai, então, para a nossa sequência de notas Vou fazer parando com vocês, tá bom? Então, pega aí o teu violino Não deixa aqui falando sozinha, não Na tua casa, tá bom? Então, pega aí o violino e faça comigo Então, corda lá Três e Opa, foi mal Três e Agora você vai mudar para a corda Mi Abaixou o dedinho, nota Fá sustenido Soltou, voltou para a corda Mi Nota Ré Dó sustenido bem juntinho Si, primeiro dedo Corta lá Agora, segunda frase começa onde? Nota Mi Terceiro dedo, nota Ré Dó sustenido, segundo dedo E Si, primeiro dedo E Si, primeiro dedo Nota Mi Ré Dó sustenido E Si Lá Lá Cora da Mi Fá sustenido, primeiro dedo E corda Mi Ré terceiro dedo Dó sustenido, segundo dedo Dó sustenido, segundo dedo Fica aí, a praticar bastante Até que ela consiga ficar sem parar Dó sustenido, segundo dedo E aí Dó sustenido, segundo dedo E aí 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 Bom, depois que você fez a variação A, para você tocar o tema, é realmente um pulo. O que acontece no tema? A gente tem estacato em todas as semínimas e a gente tem um traço em cima da mínima, tá certo? Nada mais é para você sustentar o tempo dela até o finalzinho, faz uma pequena respiração e continua, tá bom? Então, como é que ficaria o tema agora, né? Utilizando um pouquinho mais de água, ainda expandindo essa região do meio. Um, dois tempos. A gente esbarra nas cordas, tá gente? Mesmo depois de muito tempo assim ainda na estrada, né? Então, não fique triste por isso, tá bom? Se acontecer aí na sua casa. Olha só, isso é como ele escreveu, mas a gente não toca assim na prática, né? A gente simplesmente faz o detachê, segura o tempo das notas e quando a gente está fazendo a mínima, a gente vai passar o arco um pouquinho mais devagar, né? Fica mais ou menos assim. Fica mais ou menos assim. Ah, professora, mas por que então que ele coloca esse monte de estacato no tema se a gente não vai tocar assim depois? Porque neste primeiro momento, você está pensando muito sobre cada coisinha que você está fazendo. Então, o braço vai mexer, o dedo vai baixar. Então, fazer parando, gente, dá um tempinho para o nosso cérebro respirar para poder fazer o próximo comando, tá? Então, o estacato é muito bem-vindo quando a gente está construindo realmente assim a música nessa primeira etapa. E é uma estratégia que você pode utilizar também para outras coisas, para outras peças mais complexas, para passagens, enfim. Funciona muito essa coisa de você poder parar um lado para poder pensar no outro, né? Antes de seguir. Bom, falando então um pouquinho agora das outras variações rítmicas. A nossa variação B, a gente toca, toca, para, toca, 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 para. Toca, toca, para, toca, 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 para. Lá, 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 mi, 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 fa, fa, mi, 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 ré, 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 dó, 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 si, 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 lá, lá, lá. Então, a primeira coisa que vem é o solfejo, certo? Então, seria toca, toca, para, toca, 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 para. Né? Toca, toca, para, toca, 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 para. Tocca, toca, toca, para. Certo? A nossa variação C, a gente tem colcheia e semicolcheia. Então, fica um, um, dois, 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 lá, 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 mi, 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 fá, fá, fá. Pá, 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 mi, 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 né? Fica mais ou menos assim. E aí, nessa variação, a gente trabalha uma coisa chamada arcos alternados. Então, a gente toca uma região aqui, até mais ou menos perto da ponta. Aí, eu vou fazer semicolcheia aqui, ó. Faz embaixo e faz em cima. A gente não usa o tempo inteiro. Se não, a semicolcheia fica muito mais forte do que a nossa colcheia, tá certo? A ideia é que a gente tenha sempre o som sem acentuações desnecessárias, quando elas não estão escritas. Então, eu toco a colcheia nessa metade da quantidade que eu usei, eu passo a semicolcheia. E aí, como é que fica com a melodia? A gente não usa o tempo inteiro. E depois a gente tem a nossa variação D, que é uma sequência de semicolcheias. Aí, eu gosto de fazer ela, se enganando um pouquinho, tá? Eu não acho muito musical, eu, Débora, tá? Particularmente, assim, isso é apenas um floquinho de areia no meio do oceano, tá bom? Eu não acho muito musical a gente fazer. Então, estamos aqui no Brasil, né? A gente tem tantos ritmos interessantes para fazer com as clubes de semicolcheias, né? Então, eu gosto de fazer ela brincando um pouquinho. Se a gente pensar... Trazer isso para a cena do crochê, eu ficaria... Então, eu gosto de fazer a cena do crochê, eu ficaria... Então, eu gosto de fazer a cena do crochê, eu ficaria... Não é? Ah, mas é difícil swingar? Depende. Se você ficar pensando que a primeira semicocheia é forte, as duas no meio são placas e a quarta é mais forte, depois no próximo tempo a primeira e a terceira vai ser um pouquinho mais acentuada, a segunda e a quarta um pouquinho mais fraca, realmente, gente, fica muito difícil. Mas se você pensar... E simplesmente se permitir brincar um pouquinho. Tá? Mas se seu coração te fizer mais feliz, você tocar... Tá tudo certo, tá bom? Não tem nenhum problema também. O importante é que a gente possa sempre aprender música de maneira musical e sempre lembrando que a gente estuda música não é para ter uma preocupação na vida, para sofrer, não. É porque nos faz bem, tá certo? Então, sempre mantenha essa essência aí, porque vai realmente te ajudar a vencer os seus próximos desafios no violino. Tá bom? Bom, gente, então, nosso vídeo de hoje foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, se inscreva no canal. Se quiser, curte aí. Se quiser, compartilha. Se também não quiser, tá tudo bem, tá certo? Mas nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!